A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de amigos de longa data que vieram aqui prestigiar e amigos que foram importantes durante essa viagem, que foram amigos que deram um apoio emocional muito grande. A gente tinha lá um grupo de WhatsApp, tinha as conexões e realmente faz uma diferença muito grande. A gente está longe de casa, está nos perrengues das travessias e poder sentir que está perto de casa. Tem aquele apoio emocional. São as bengalas emocionales que a gente leva na vida. Então eu queria agradecer aqui, a grande parte desses amigos que estão aqui presentes hoje, eu queria agradecer. Bom, pessoal, fui convidado hoje para falar sobre uma volta ao mundo. Evidentemente, uma volta ao mundo, ela não tem receita pronta. Ela tem várias maneiras de dar uma volta ao mundo. Eu encontrei nessa viagem pessoas de várias idades, sozinhos, em família, jovens, casal de 80 anos, em barcos muito espartanos, barcos muito caros. Encontrei um francês dando a volta ao mundo num barco de 4 metros, que ele construiu no quintal de casa, concluiu a volta ao mundo. Eu encontrei um casal de mais de 80 anos, ele de 82, ele de 81, de ingleses, dando a volta ao mundo. Também concluíram a volta ao mundo, ficamos amigos. Encontrei vários barcos de milhões de dólares dando a volta ao mundo. E o Freewind, que é um barco simples, a gente vai falar dele daqui a pouco. E também concluiu. Então não tem receita. O que tem é a vontade de fazer e fazer. Bom, então vamos falar do desafio de dar a volta ao mundo de veleiro. E para isso a gente vai fazer esse roteiro rápido. Falar do sonho do barco, a rota e os tripulantes, os tripulantes que me apoiaram, que me ajudaram. O planejamento, os melhores lugares, os momentos mais marcantes. Falar um pouquinho de manutenção, muito rápido, financeiro e os aprendizados que eu levei dessa viagem. Bom, o sonho começou lá atrás. Isso quando eu era esse jovem garoto aí. Aí eu tinha 10 anos de idade, morava em Aracruz. Eu dei minhas primeiras velejadas. E quando você veleja a primeira vez, tem aquela mosquinha azul que morde a gente. E nesse momento eu senti de coração, falei, cara, isso é uma coisa fantástica. Você pode com isso aqui ir para onde você quiser. E aquilo ficou dentro de mim. E cresci com aquilo dentro de mim. Apesar de eu não ter tido a oportunidade de desenvolver a vela, isso ficou dentro de mim. Segui a vida, fui para a Força Aérea, onde eu fiz minha carreira. E quando eu fui para a Força Aérea, aí já era um pouco mais velho, já com meus 18 anos, eu tive a oportunidade de morar em Natal. Em Natal eu velejei muito de jangada, porque a moça que trabalhava lá em casa, que fazia o nosso apoio diário, o marido dela era pescador jangadeiro. Então quase todo final de semana eu ia pescar com ele. Aí novamente a mosca azul fortaleceu a picada. E eu tive ali aprendizados, o nome dele era Bill, que eu levei para toda a minha vida de velejador. Nesse momento eu ainda também não era velejador, mas levei aprendizado do Bill, assim até hoje eu trago. A jangada todo mundo conhece, é extremamente espartana, extremamente simples. E esse aprendizado que ele me passava. Olha, é simples, é simplicidade, menos é mais, o que não tem não quebra. Isso aí é fundamental quando você vai para o mar. Hoje a gente tem uma cultura de embarcar muita coisa, gastar muito dinheiro, mas o que funciona é o que é simples, eu aprendi isso velejando lá em Natal. E o barco? O barco é um Trindade 37, é um projeto americano, é um Odei 37 na verdade, esse barco, e ele tem uma coisa muito importante, ele tem uma coisa muito importante, que é o esquegue, que é a proteção do leme. Eu acho que isso aí é uma das coisas mais importantes para barco que vai fazer grandes travessias. A gente vê muito comum, a gente ouvir barco que perdeu a quilha, perdeu, desculpa, perdeu o leme, colidiu com baleia ou alguma outra coisa, pegou algum obstáculo. O esquegue é importantíssimo para a proteção do leme, e esse foi um dos fatores que me levaram a escolher esse barco. Outra coisa que também me levou a escolher esse barco é o conforto e a segurança que ele traz por ser um cockpit central. Então observa que o cockpit dele não é na polpa, é um cockpit central, o que te dá uma cabine de polpa muito confortável, e te dá também uma segurança quando você está no cockpit, que você fica bem protegido ali dentro. Bom, quando eu comprei o barco, foi lá em Porto Alegre, no Iate Clube Iguaíba, ele estava nessas condições, comprei do comandante Osmar, que preparou esse barco para dar volta ao mundo. O barco tem 700 litros d'água, 500 litros de diesel, e ele, infelizmente, a mulher dele teve a esposa dele, por exemplo, de saúde, vai aparecer, e ele, na sequência, ficou doente e botou o barco à venda. E quando ele botou o barco à venda, eu fui lá, na verdade, para ver um outro barco, esse barco não estava anunciado. Quando ele botou o barco à venda, ele me pediu uma coisa, para fazer do barco uma grande história, porque foi o projeto de vida dele, o sonho da vida dele e da mulher, infelizmente, não aconteceu. E o maior medo dele era que o barco fosse jogado num canto de marina e morresse no esquecimento. Eu prometi a ele dar ao comandante. Esse barco aí... Fico até emocionado quando eu falo. Esse barco aí, pode ter certeza que ele vai ter uma grande história. Aí eu trouxe o barco para o Rio, para o Guarujá, desculpa, e fiz algumas modificações. Então, pode ver, eu botei uma... Eu instalei nele uma capota rígida, que essa capota rígida aí te traz muita segurança, um fechamento lateral, que te dá muito conforto. Coloquei nele um segundo enrolador, também importantíssimo, com a vela de tempestade, isso também te dá uma segurança enorme. Você faz tudo da cabine. A hora que o vento começa a apertar, você vai enrolando a Genoa e, num certo momento, fica com as duas, num certo momento desenrola a Storm. Então, o barco, isso aí te dá uma flexibilidade e te dá opções muito seguras durante a velejada. Esse barco, por projeto, o comandante Osmar já tinha feito uma extensão da poupa dele, que também ajuda muito. E o que eu botei mais nele? Eu coloquei um dessalinizador, que também é fundamental para as grandes travessias. Te dá uma autonomia enorme, você pode passar meses. Ali eu passei meses e até um ano sem abastecer o barco, que eu não precisava, só usando água dessalinizada. Coloquei na capota... Melhorei o sistema de placa solar, que dá para ver aqui. Melhorei o sistema de placa solar, controladores, o sistema elétrico ficou bem melhor. O barco já tinha radar, como dá para ver ali. E depois instalei um leme de vento. Instalei um leme de vento, hidroveine. Infelizmente, os vídeos não vão passar, não vai dar para ver. Quando eu botei o leme de vento, eu trouxe a targa aqui para cima. Esse leme de vento eu botei no Panamá. E o leme de vento é outra coisa que... Também não dá para fazer grandes travessias sem leme de vento. Eu fui até o Panamá sem leme de vento, passei perrengue, o piloto eletrônico... Tudo que é eletrônico dá problema e deu problema. Eu tinha um pilotinho em reserva, eu fazia um armenguezinho, eu conseguia botar um piloto de braço. Botava uma cana de leme, porque o quadrante do leme desse barco fica embaixo da cama de popa. Então eu desarmava a cama e botava uma cana de leme no quadrante de leme e botava um piloto de braço nele. Era o meu piloto reserva. Mas só resolve, claro, para condições de mar tranquilo, vento fraco. Para vento forte e mar grosso não dá. Então o leme de vento realmente é fundamental para quem deseja fazer grandes travessias. A rota e os tripulantes. A rota escolhida foi a tradicional, baseada nos livros que eu sempre li. Na década de 80, quando eu comecei a ler muito, a gente tinha nossos grandes velejadores brasileiros fazendo suas travessias. A família Schirme, a Miklin, que é a Leixo Belove. Depois veio o Hélio Sete Júnior. E a maioria desse pessoal usava realmente a rota entre os trópicos, na Proa Oeste, que é a mais tradicional e a mais segura, que as altas latitudes requer outras habilidades, outros equipamentos. Então eu escolhi essa rota mais tradicional. E eu já vou dar um spoiler. Isso aí foi a data de saída, 10 de julho de 2019. E vocês vão perguntar em algum momento qual foi o momento mais difícil da viagem. O momento mais difícil da viagem foi isso aí. É sair. É difícil demais. É difícil. É muita âncora, muita coisa segurando a gente. É trabalho, é família. Na época eu estava voando em São Paulo. Super emprego, voando um avião top de linha, super salário, mas tinha 20 anos que eu tinha esse planejamento na cabeça. Desde 98 que eu tinha decidido o que ia dar volta ao mundo. Aí chegou em 2018, 20 anos depois, eu resolvi realmente tomar a decisão, pedir demissão do emprego. O barco não era o barco, vamos falar assim, que fosse o barco melhor do mundo, mas para mim era o melhor do mundo, que cabia no meu bolso e eu tinha preparado do meu jeito. E a família, claro, o Guta não conseguiu ir, mas sim mesmo eu falei, mas eu vou. São as dificuldades, soltar as amarras. E eu ia até sozinho, mas como tem muitos amigos, sempre aparecia alguém para ir comigo. E assim foi feito. Bom, então a saída foi de Angra, Rio, Búzios, Vitória, Caravelas, Abrolho, Salvador, Maceió, Recife, Noronha, Natal, Fortaleza, Ilha de Lençóis, Marajó, Belém. Aí demos o tiro para Grenada, de Grenada. fomos até Los Rocks, na Venezuela, Curaçao e Panamá. Aí foram mais ou menos 5.500 milhas. E como eu falei, eu ia sozinho, mas sempre aparecia um amigo na hora de sair. Então logo na primeira perna apareceu um amigo Buda, que está aqui presente. Buda, quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa aí dessa experiência? Um minutinho? Tranquilo? Então o Buda foi comigo até Vitória. Saúde Angra, Rio, Búzios, Vitória. Vitória desembarcou e eu fui sozinho, solo de Vitória até Caravelas. Em Caravelas, vinha Elip, estão aqui presentes, embarcaram junto com a Guta e fomos para Abrolhos. Curtimos Abrolhos lá os dias, voltamos para Caravelas, eles desembarcaram e prossegui solo até Camamu e Camamu, Salvador. Em Camamu encontrei os amigos Cunha e Margareth, que estavam lá curtindo, como eles são bons vivãs, estão sempre bem localizados. E depois fui para Salvador. Em Salvador também ia prosseguir sozinho, apareceu meu primo, o Batata, que mora em Salvador. Vou contigo até Maceió, vou contigo até Maceió. Chegando em Maceió, o pessoal lá da Marina, o André e o Cícero, poxa, estou doido para ir para Recife, você vai para Recife e vou, então eu vou contigo também. Foram comigo até Recife. Aí chegou em Recife, refeno, fizemos a refeno. Aí o Buda voltou para embarcar a Guta e fizemos a refeno e ficamos em primeiro lugar na nossa categoria. Vou contar baixinho, só tinha três barcos, mas ficamos em primeiro. É o que interessa, subimos no pódio, estamos lá registrados, barcos campeões da refeno, está lá o Frio Índio. Bom, aí chegou em Noronha, a Guta desembarcou e o Buda foi comigo até Natal. Em Natal, esses meus amigos de São Paulo, moram em Tibau do Sul, passei 15 dias com ele. Foi o suficiente para convencê-los a ir comigo até Belém. Aí foi esse que o Fernando e o Célio foram comigo até Belém. De Belém entrou o Leonardo, o Leonardo é um velejador experiente, ele tem um estilo de vida muito bacana, ele é médico, e ele trabalha um ano e tira um ano sabático. Trabalha no Ciano não, no Ciano não. E o barco dele fica no Caribe, e ele estava indo, isso era janeiro de 2020, e ele já passou 2019 trabalhando e em 2020 estava indo para a Grenada, o barco dele estava em Grenada. Leoa, o nome do barco dele. Ele é o Léo e o barco é o Leoa. E ele, pô, posso ir contigo? Estou cheio de coisa aqui, cheio de tralha. Vamos embora. Aí o Leonardo foi comigo, excelente, foi minha primeira travessia para águas internacionais, ele já tinha experiência, e foi muito bom ele ir comigo, que me deu muita dica. Chegando em Grenada também, já conheci a área bem, então também me ajudou bastante. Bom, chegou em Grenada, ele desembarcou, ficou no barco dele, embarcou o Dedê, o Doc. Fala Dedê, está aí a bordo também. Dedê é médico, e marinheiro de primeira viagem, mas uma grande aquisição, e foi comigo até Curaçal. Fizemos Los Roques, Los Roques Curaçal. E de Curaçal para o Panamá, eu fui sozinho, fiz uma travessia solo, foram 750 milhas, cinco dias, que também foi um dos momentos marcantes da viagem. Um momento que, cinco dias sozinho, você, o mar, o vento, toda aquela história, todo aquele romantismo, e você se sente completo, pleno, e quando você chega, você fala, isso aqui basta para mim, você fica até assustado, para que tanta coisa na vida? Até assusta. E foi a travessia, realmente que me marcou muito. Bom, chegando no Panamá, eu estava completamente desligado do mundo, tinha um zuzuzum aí, de uma gripe, de um negócio acontecendo, aí eu tirei o barco d'água, comecei a preparar o barco, para atravessar o Pacífico. Quando veio a notícia, que ia ter um lockdown, eu falei, lockdown de quê? Guerra? Terceira guerra? Não, tem um negócio de uma gripe aí, de um vírus, eu falei, afi Maria, qual o protocolo? O cara falou, todo mundo dentro do barco, ninguém sai. Quanto tempo? Três meses no mínimo, depois a gente vai reavaliar. Eu falei, afi Maria. E ia fechar portos e aeroportos no sábado, isso era uma terça-feira. Aí eu entrei na internet, comprei uma passagem, o barco já estava fora d'água, que eu tinha tirado para revisar, e peguei um voo e voltei para o Brasil, deixei o barco no Panamá. Foi um momento triste, e outra âncora, outra coisa que, pô, desiste da viagem, aí chega aqui com a família, você vai voltar mesmo? É isso mesmo que você quer? E ia voltar para continuar a viagem sozinho, até então, pandemia, não apareceu nenhum amigo voluntário. Até que um belo dia, isso em outubro, foi anunciado que o Panamá ia abrir. Eu vim de lá em final de março, em outubro anunciaram que ia abrir em janeiro. Eu falei, afemaria, então tá bom, vou comprar passagem para final de janeiro. Acabei que eu comprei a passagem para final de fevereiro. Outra dificuldade de sair. Até para voltar, para continuar a viagem, foi difícil. Família, questionamentos, blá, 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 mas nessa hora você tem que ser persistente. Se você fraquejar, você fica. E veio comigo o meu grande amigo de 40 anos, fala, Estevão, babau, que bombaiano, cozinheiro de mão cheia, chefe de cozinha, embarcou comigo no Panamá e fez todo o restante da viagem, que foi esse roteiro aí. Saímos do Panamá, Galápagos, atravessamos o Pacífico até a Polinésia, da Polinésia. Fomos para Fiji, Nova Caledônia, Austrália. Contornamos a Austrália, Indonésia, atravessando o Índico. Paramos em duas ilhas, Cristobal de Cocoa, de Maurítios, passamos ali no Madagascar, África do Sul. Contornamos a África do Sul, Santa Helena, e Santa Helena, Vitória. E assim fechamos a volta ao mundo. O Estevão está aqui, eu quero fazer só um... Estevão é meu amigo também, de 40 anos, de amizade, e dois grandes amigos que eu fiz nessa viagem, que ele que me indicou. O Roberto, lá do Panamá. Roberto, tem um amigo meu aí perdido, dá um helper para ele. Virou brother. E em Santa Helena, até em Santa Helena esse cara tem amigo. Cheguei em Santa Helena, no meio do Atlântico, aí ele ligou lá para o brother dele, dá um helper, que tem um irmão meu aí perdido também em Santa Helena. Apoio total. Valeu, Estevão. Bom, então, isso aí foi o roteiro, isso aí foram os tripulantes que me acompanharam, e o planejamento. O planejamento é o seguinte, tem um cara chamado Jimmy Cornell. Esse cara, para mim, é o papa do planejamento. Esses dois livros aí, quem quer fazer longas travessias, é obrigatório na prateleira. Tem um dentro do barco. E ele é um velejador experiente, evidentemente, e também ele faz um apanhado de todas as publicações da Marinha Americana, da Navy, da Royal Navy também, inglesa, que são marinhas que estão catalogando muitas informações marítimas desde os anos 1800, 1700. Então, ele consegue colocar as condições, não evidentemente, a realidade que a meteorologia é coisa da natureza, você nunca sabe, mas ele coloca a condição predominante, teoricamente, de cada região, de ventos e correnteza, e as condições meteorológicas. Então, você consegue, seguindo os livros dele, fazer um planejamento de toda a volta ao mundo. é importante você, nesse planejamento, você observar a temporada de cada região, claro, tem as temporadas de furacões, as correntes, que cada época ela está no sentido ou numa posição. Então, você vai ter que se encaixando cada época numa região para você sair de uma região e entrar na outra região num momento favorável. isso dá um trabalhinho, não é fácil, não. Se você chegar num lugar e ficar ali achando que é o melhor dos mundos, se você perde essa janela, às vezes você perde um ano. Tem que ficar um ano naquele local que você não tem mais a janela favorável da próxima região. Tem que esperar. Então, a viagem acaba que ou você faz uma viagem muito relaxada, que você vai levar aí seis anos, oito, dez anos, ou faz uma viagem mais apertada, como eu fiz, tirando a pandemia, a minha viagem deu dois anos e dez meses. Foi uma viagem corrida, mas foi a minha proposta. E meu objetivo não era velejar pelo mundo, era dar a volta ao mundo. Então, eu saí para chegar. Eu não saí para ficar pelo mundo, eu saí para chegar em casa. Então, foi corrida e foi seguindo as orientações, o planejamento do Jimmy Cornell. Esse gráfico é um gráfico muito interessante, porque o maior medo do velejador, vamos assim falar, a preocupação do velejador, é um furacão. É um furacão. É catastrófico. Então, a gente sabe que a gente tem um furacão no Caribe, que ele vai de julho até novembro, e no Pacífico, de dezembro até abril, mais ou menos. E o que a gente tem aí nesse gráfico? Esse é um gráfico da NASA. De 150 anos até 2006, todos os furacões recadastrados. Então, o que a gente observa? Olha, Atlântico Sul, Brasilzão, abençoado por Deus. Só teve aquela linhazinha aqui, lembra do Catarina? O pessoal que é do Sul aí, Catarina está ali, só teve o Catarina nesse tempo todo. O Pacífico Sul, ali, da América do Sul até a Polinésia. Você tem ali na franja da Polinésia a tempestade tropical, mas você não tem furacão. Então, o furacão, o pau quebra mesmo, é no Caribe, na Ásia e no Pacífico, ali, da Polinésia para o Oeste até a Austrália e no Índico. Então, tem que ficar esperto com isso aí, sendo que no Caribe é julho até novembro e do lado de cá é de abril, de dezembro até abril, do lado de cá. E outra coisa interessante ali, no Equador não tem furacão, na linha do Equador. Repararam? Então, isso aí eu tinha em mente comigo, quando ia chegando no meu planejamento, próximo das épocas de furacão, eu sempre procurava estar perto da linha do Equador. Sempre procurava. Porque se eu me enrolasse, desse alguma coisa errado, eu não conseguisse me manter dentro do planejamento, eu ia fugir para a linha do Equador. Eu ia pegar e ia me deslocar para a linha do Equador, numa ilha da próxima linha do Equador e ali, teoricamente, eu ia estar seguro. Porque 150 anos não teve nenhum furacão na minha vez que ia ter. Bom, agora eu vou falar dos melhores lugares. Dos melhores lugares, toda a viagem foi fantástica. Eu também, como a viagem foi rápida, eu não passei em muitos lugares. A viagem foi super adiantada por causa do Covid. Quando o Panamá abriu, o Pacífico estava todo fechado, porque o vírus ele andou para o Oeste. Então, o vírus, apesar de ele ter começado na China, ele terminou no Pacífico. Entendeu? Então, quando eu saí da América do Sul, o Pacífico estava fechado. Então, no Panamá, eu fiquei no Panamá aguardando a Polinésia abrir, que estava fechada. aí, quando eu abri o Equador, eu fui para Galápagos, com a Polinésia fechada, arrisquei. Não aguentava mais ficar lá. Eu falei, tem que ir embora. Estava coçando. Aí, eu fui para Galápagos, de Galápagos, já tinha uma informação, fiquei três semanas em Galápagos, já tinha uma informação que a Polinésia ia abrir, e eu saí de Galápagos com a Polinésia fechada, na expectativa que, durante a travessia, que a travessia é longa, iria abrir. E, realmente, aconteceu, e, se não tivesse aberto, eu ia chegar lá e, não sei o que ia fazer, não. Bom, então, melhores lugares. Agora, falta os vídeos, os vídeos agora, que eu ia mostrar a beleza de cada lugar desse. Então, Los Rocks, Venezuela. Lugar fantástico, que eu tive, aqui na América do Sul, estava lá com o Dedê. é um lugar que só dá para chegar de barco hoje, pela situação política do país, não tem como você ir de avião, tem que ser via Maiketia, e Maiketia está interditado, atividades turísticas, coisas e tal. Então, de barco você chega. Evidentemente, que hoje lá o apoio está muito restrito, porque não tem nada, falta tudo, tem que levar tudo realmente. Mas qual o lance de Los Rocks? Los Rocks é esse arquipélago maravilhoso, atóis, água cristalina, muito peixe, muita lagosta. Você chega na primeira ilha, lá a leste, que chama Grand Rock, e você faz o check-in e o check-out. Vai lá na Marinha Bolivariana e faz lá o check-in e o check-out. Então, você já sai de Los Rocks com o check-out feito e vai embora. O vento é de leste para oeste, ventão, 25, 30 nós o tempo todo, mas você está dentro da hora protegida, o mar liso, e você vai parando em cada atol daquele ali, curtindo e se divertindo. Foi muito bom, não é, Dedê? O Dedê me deu uma rasteira na cerveja, ele pegou e trucou o capitão. Olha que absurdo. Chegou engrenado, eu enchi dois carrinhos de cerveja, falei, Dedê, vou levar isso aqui que eu vou beber isso tudo lá. Ele está louco, isso é muita cerveja. Falei, eu me conheço, te conheço também. Resultado, tirou duas caixas de cerveja do carrinho. O que aconteceu? Faltou cerveja no Zorrox. Né, Dedê? Quase botei na prancha, mas faz parte. E era meu aniversário, hein? Faltou cerveja no meu aniversário. Mas bom demais. Bom, outro lugar fantástico, é San Blas. San Blas no Panamá. O que é San Blas? É um grande, também os vídeos estão fazendo falta. É um grande arquipélago, 350 ilhas, sempre tem esses números, 350 ilhas, em todo lugar. Abaixo de minha escada, 350 degraus. Mas dizem que é 350 lá, né? Todas as ilhas paradisíacas, aquelas ilhas de filme, né? Aquela ilhota, coqueiro. E ocupada pelos índios cunas. É uma região autônoma do Panamá, ocupada pelos índios cunas. Eles vivem do turismo, recebem, tem bangalôs nas ilhas, recebem os turistas. O grande lance é você ir de barco, ou fazer um charter. As marinas ali do entorno, da costa do Caribe, do Panamá, todas elas têm vários barcos que fazem charter para San Blas, e realmente vale a pena. A gente chegou lá após pandemia, os caras estavam um ano sem ganhar um dólar, os caras estavam loucos, desesperados, né? Para agradar. Então, assim, cada história fantástica. A gente comprava lagosta, um dólar cada lagosta, por cinco reais. Teve até um dia, o cara veio com a canoa para vender lagosta, um índio, né? O filho dele, o indígena, né? O filho dele. E ele, ô, o cara é lagosta, blá, blá, blá. Eu falei, ah, quanto é? Ele, cinquenta. Eu falei, cinquenta? Eu estou comprando a um. Ele, não, cinquenta canoa inteira. Era uma canoa cheia de lagosta. Falei, pô, não tem nem onde guardar. Muitas graças. E assim vai. Aí, nos interagimos lá, o Babau, o bombaiano, é chefe. E aquele chefe abusado, né, cara? Então, ele chegou, a gente desembarcou lá, a gente ficou, uma ilha lá mais especial, que a gente foi muito bem recebido. E a gente levou uma peça de filé mignon. O que que Babau fez para os índios? Para os indígenas? Um estrogonofe. Nossa senhora. O garotinho, nunca tinha comido carne, gente. Só comia peixe, lagosta. O garoto comeu a carne, ele ficou louco, ficou louco. Outra coisa, pegou um saco de açúcar. Babau, não pode fazer isso não, cara. Você está comprometendo aí a cultura dos caras. Babau pegou um saco de açúcar, e foi lá, pegou lá para o índio velho. Índio velho, rala os coco aí para mim. O índio velho ralou os coco, fez um tabuleiro de cocada. Botou um tabuleiro de cocada baiana. Você tem que ver a cara dos moleques comendo a cocada baiana do Babau. Fantástico. Bom, outro lugar aqui, Galápagos, é um lugar obrigatório, obrigatório, todo mundo tem que ir a Galápagos. Se não tem barco, vai de avião. Quando a gente foi, estava barato, que também foi pós pandemia. Os caras estavam, há um ano sem receber, estavam tudo barato, tudo barato, tudo barato, mas eu sei que é caro, é um lugar caro. Como toda ilha, evidentemente, muito turística. É um lugar maravilhoso para mergulho, mergulha bastante. E são várias ilhas, a maior parte delas, você não pode ir no seu barco. Você tem que ir em barcos contratados, barcos, como é que fala? Credenciados, blá, blá, blá. Mas nós fomos em três ilhas. Fomos em São Cristóvão, foi a primeira ilha que a gente chegou, depois fomos em Isla Bela e Santa Cruz. Demos entrada em São Cristóvão e saímos de Santa Cruz. Ficamos uma semana em cada ilha, três semanas total. Muito peixe, muito peixe, muito peixe. Você joga a linha. Ali, eu sou ruim de pesca, e ali eu consegui pescar. Ali eu tirei onda. Tirei onda. Peixe grande, muito atum grande, normalmente 10, 12, 15 quilos. Muito bom mesmo. Um povo maravilhoso, um povo latino, atencioso, bom de mergulho. tem lá o Museu do Darwin, que é um fantástico de visitar, conhecer toda a história, a teoria dele, da evolução. Você vê ali as iguanas. É mesmo a iguana, só que a iguana forte, ela sobe a encosta e fica lá comendo a graminha dela. A fraquinha, a forte não deixa subir. Então, a fraquinha tem que ficar na água. Então, a fraquinha desenvolveu nadadeira, tem 15 minutos de fôlego, mas é o mesmo animal. Mas evoluiu de forma diferente, porque uma é mais forte, a outra mais fraca. Uma ficou no meio aquático, a outra ficou no meio terrestre. E assim, vários outros. O Galápagos, que é esse belo animal, desse porte aí, que quase foi extinção, porque os navegadores lá dos séculos passados embarcavam essas grandes tartarugas, porque era carne fresca, por seis meses. elas não bebem água, não comem, ficavam vivas seis meses. Então, eram seis meses comendo tartaruga, carne fresca. Então, quase foram dizimadas, mas hoje já estão, já está bem controlado, o trabalho lá fantástico, evidentemente, pesquisa genética. Muito legal o trabalho que eles fazem lá. Ilhas vulcânicas. Oi? Vai rolar? Agora? Bom, em Galápagos, saímos de Galápagos, um lugar fantástico, Polinésia Francesa, que, pena, não tenho um vídeo para mostrar, mas a Polinésia Francesa, ela dispensa apresentações. é aquilo mesmo que a gente vê nas revistas de turismo, nos filmes, nas histórias. É um lugar apaixonante, deslumbrante, água cristalina, peixe. E a Polinésia, ela é dividida em cinco grupos de ilhas. A leste, a leste, por onde nós chegamos, você tem as Marquesas, que são aquelas ilhas montanhosas, tipo as ilhas de King Kong, que você vê no filme. Depois, um pouco mais a sudoeste dessas ilhas, 600 milhas, mais ou menos. Você tem os Tuamotus, o que são Tuamotus? Os Tuamotus. Tuamotus são aqueles atóis, são 82. Então, é uma região de 4 mil metros de profundidade, que, de repente, você tem uma coluna que vai até a linha d'água. Na linha d'água, você tem um anelzinho. Esse anel, duas entradas, dois passes, alguns, vários, não tem nenhum passe, você não pode entrar. Vários têm um passe só e vários têm dois passes que são mais tranquilos, que fica um fluxo mais contínuo. Normalmente, a entrada do passe não é fácil, evidentemente. Recomendo fortemente fazer no período diurno e no horário adequado. Se tiver na vazante, você não entra. Se tiver também na enchente, você vai entrar descontrolado, porque a correnteza é muito forte. então você tem que entrar realmente no estofo, no horário mais adequado. Lá dentro, você tem uma piscina, normalmente de 20 a 40 milhas de diâmetro, de 15 a 30 metros de profundidade, a água da cor desse tapete, e lagosta, peixe, você fica de dentro. Então, o lugar paradisíaco, Tuamutsu. 500 milhas a mais para o sudoeste, você tem as ilhas Sociedades, que é uma mistura dos dois. Elas são montanhas com os atóis de volta, que são as mais famosas. O Taiti, que é a capital, Papite, Moreia, Bora Bora, Rua Rine, pena que não está um vídeo aí. E mais ao sul, você tem mais grupo de ilhas, tem a Ilha Austral e as Gambien, que nós não fomos. Fica a ponta oportunidade. Outro lugar fantástico, Fiji. Fiji. É isso aí. É isso aí. Não, é isso não. Desculpa, volta. É isso aí. É isso. Dá uma paradinha nele. Dá agora não. Pessoal, aqui para a travessia, estava falando agora, é Galápagos, Marquesa. A literatura recomenda essa travessia. Galápagos está aqui, aqui é a linha do Equador, Galápagos, Equador. A literatura recomenda essa travessia 6 graus sul, que é onde você tem uma correnteza favorável, de 6,5 graus sul. Quando eu fiz o planejamento, o que eu observei? Que tinha uma corrente forte em 1 grau norte. Eu busquei, na literatura, não achei ninguém que tinha feito essa travessia a 1 grau norte, mas como tinha uma correnteza muito forte, a 1 grau norte, eu fui a 1 grau norte. Então foi uma travessia de 3.200 milhas, que fiz em 21 dias, fizemos, eu e o Babau, e foi assim, pode dar o play aí, por favor? Foi uma travessia que a gente usou, grande parte do tempo, a gente usou a gineca, porque o vento realmente é empopado, o vento, como está próximo ao Equador, o vento não é muito forte, ficava ali na casa dos 15 nós, proporcionados da gineca, muita leitura boa, e chegamos aí no Cuiva, a primeira ilha da chegada, o povo polinésio é um povo fantástico, um povo amigável, um povo ainda que vive no velho estilo, pode tirar o som, esse povo ainda vive no velho estilo do C e não do T, eles vivem muito confortavelmente com todo o apoio que eles têm da França, e é o povo que da onde surgiu, surgiu não, que mais cultuou a tatuagem, a tatuagem é muito forte na cultura deles, o jovem, ele se tatua pela primeira vez quando ele vai para algum evento bélico, o garoto menino, o jovem menino, e depois vai se tatuando até cada grande evento, e chega aos 40 anos todo tatuado, quando ele está no topo da sociedade, quanto mais tatuado, mais no topo da sociedade ele está. A menina, ela se tatua a primeira vez no primeiro ciclo menstrual, e depois ela vai se tatuando também a cada grande evento marcante da vida dela, de forma que ela chega aos 40 anos de idade, também toda tatuada, tem algumas regras aí de tatuar rosto, coisa e tal, que significa alguma coisa, flores no cabelo, aquelas flores têm significado, a flor no cabelo do lado esquerdo é comprometida, do lado direito é solteira, a flor para trás ou para frente também tem algum significado ali mais picante, então, tem coisas ali, então é importante você saber um pouco da cultura local também, é um lugar de mergulho fantástico, e nós ficamos lá 90 dias, que foi o que o visto permitia, então a gente passou Tua Motuz, de Tua Motuz a gente foi para Papite, olha o Leme de Vento trabalhando aí, olha o que eu falei, sem ele não tem viagem, sem ele não tem viagem, passamos em Papite na Marina Tainá e fomos depois para curtir as ilhas famosas, é, é, Raiateia, não, não deve ter ido tudo não, um lugar que te dá todo apoio, a gente não tinha plano de saúde, é obrigado a ter lá o seguro de saúde para estar lá, a gente não tinha, a gente explicou que ia fazer seguro de saúde, é, quando chegasse em Papite, chegou em Papite, falaram que não precisava, mas foi uma coisa muito particular por causa da pandemia, não é o que acontece não, tá bom, o Babau precisou lá de um apoio médico, teve todo o apoio lá da, da, dos postos de saúde, recebia tratamento, recebia, é, remédio de graça, né, agora, toda vez que a gente ia sair de um lugar para outro, tinha que fazer o tal do, daquele teste, né, 200 dólares cada um, né, rapaz, virou meio comércio o negócio, né, ia trocar de ilha, tinha que fazer o, não lembro o nome, o R, R, PCR, PCR, né, é isso aí, então, lugar com muito peixe, muito pescado, e é isso aí, ó, o lugar que você realmente fica deslumbrado, né, depois de, de, aí vencendo o nosso vício, a gente já começou o nosso planejamento para a FIJ, né, por quê? Todo o passivo estava fechado, não tinha para onde ir, só a FIJ estava aberto, isso aí adiantou a viagem, que a gente, Nova Zelândia fechada, é, Palm Strong fechada, é, Samoa, Tonga, né, e nós nos planejamos, e saímos para a FIJ, né, na saída para a FIJ, né, vou falar daqui a pouco, olha aí, são os atóis, tá vendo, e a ilha fica dentro do atol, então, olha as ancoragens, olha a cor da água, né, então, é um lugar realmente deslumbrante, né, você, e o dia a dia era isso aí, né, era acordar e curtir isso aí, e como é que dá vontade de ir embora, né, mas você tem que ir, senão você perde a janela da próxima temporada, aí já é, bora, 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 a podinésia é muito cara, ela é muito cara, uma cerveja, aquela cerveja da foto ali, 12 dólares, né, tudo lá é caro, serviço é caro, tudo é caro, então, o que amenizou a nossa estadia lá, foi que a gente não ficou em Marina, claro, né, três meses é um coragem, então, três meses sem pagar Marina, três meses comendo peixe, mas bebendo muita cerveja, então, isso aí que deu uma quebrada no, no nosso planejamento, né, mas, é, mas é muito cara a podinésia, é, pra você realmente, dá pra ficar lá um tempo maior, acima de três meses, você tem que pagar o visto, né, que seu visto é só de 90 dias, né, é o, que é francesa, então, acima de 90 dias, você tem que pagar, pagar, pra fazer a extensão do visto, e não é barato, e se a gente ficasse mais 90 dias, a gente ia perder também a temporada, ia ter que ficar mais um período, que também ia atrapalhar todo o planejamento, então, a gente começou a planejar, pra ir pra Fiji, né, o vídeo? Ah, tá, então, vamos botar o outro, esse aqui, ó, e preparamos pra Fiji, sabe pra Fiji, uma travessia de, 16 dias, né, pegamos nessa travessia, uma forte tempestade tropical, 60 nós, foi a pior tempestade da viagem, onda de 6 metros, né, o barco resistiu bem, é, tirando o que, os armários, de dentro do barco, desmontaram, veio tudo abaixo, né, nos rolamentos que o barco dava, sorte que não tinha ninguém dentro da cabine, tava aí o Babau no, no cockpit, né, e, passamos por Tonga, dois meses depois, explodiu aquele vulcão, bem no lugar que a gente passou, né, é, e, agora, nessa, nessa grande tempestade que a gente pegou, né, a gente seguiu com vento, claro, e com mar, né, era só 60 graus fora da Pro Original, então, eu tava com piloto de vento, né, com leme de vento, tava com piloto eletrônico, junto, e eu também liguei o motor, pra, pro hélice, dar uma pressão aerodinâmica no vento, no leme, pro leme ficar mais efetivo, né, porque, dá mais uma pressãozinha no leme, então, foi o que eu fiz, sem vela nenhuma, só levando, só levando o, só a Storm Jib, metade da Storm Jib, e deu pra segurar bem, bom, chegamos em Fiji, um lugar fantástico, fomos recebidos pelo Zazu, 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 Zazu tá aqui, mora em Fiji há 12 anos, levanta aí, Zazu, foi o nosso anjo da guarda lá em Fiji, aparece aí em alguma imagem dessa aí, né, é surfista, mergulhador, velejador, é skipper, é, trabalha com manutenção, entrega barco, roda o pacífico inteiro, o cara sabe tudo de Fiji, Fiji, isso é a cava, é o alucinógeno que eles bebem lá, diariamente, né, você bebe isso aí, fica meio chapadão, a gente bebeu muito, claro, né, Zazu, mas não fica muito chapado não, né, é uma, também, é um povo maravilhoso, um povo simples, mas um povo extremamente acolhedor, né, e grandes aprendizados, né, por exemplo, lá você tem, quando você chega numa ilha, por exemplo, Lagoa Azul e o Náufrago, Tom Hanks, foram filmados em Fiji, para você ver a beleza dos locais, né, é, uma das, quando você chega na ilha, você tem que se apresentar para o, toda ilha tem um rei, né, é um cara simples, um pescador, mas ele é intitulado rei, você tem que ir lá pedir autorização para ele, para desembarcar, né, e circular, né, na região das ilhas dele, se você não fizer isso, é convidado a se retirar, aí a gente foi numa dessas, inclusive a ilha, que é a ilha do Náufrago pertence, a gente foi lá fazer o Cevo Cevo, né, aí você leva um presentinho, leva uma cava, né, que você compra muito baratinho no mercado, levamos uma camiseta, bababá, e o cara recebeu a gente muito bem, né, o rei, o King, tratado de King, e falou, olha, esse primeiro barco do Brasil que vem aqui, e hoje eu vou levar o peixe para vocês jantarem, eu falei, opa, bom demais, aí está lá o babau no barco, pô, a hora começa a passar, sete horas, oito horas, oito e meia, nada, falei, babau, esse King, é cabozeiro, não, esse King é firme, rapaz, quando deu nove horas, chegou o King, na canoinha, com dois meninos, de nove e dez anos, com a fieira de budião, em vermelho, e que veio trazer o peixe, em nome da comunidade dele, ele queria presentear a gente com peixe mais puro, mais fresco, pescado na hora, camareta mais limpa, por duas crianças, filho dele, que são puras e não tem pecado, então, para você ver a sensibilidade do povo, e presentear a gente com esse peixe, para a gente fazer nosso jantar, então, esse é o padrão dessa ilha, que o Zazu bem conhece, campeonato de surf, lá só não tem muito campeonato de surf mais, porque, voltou a ter, porque os points são afastados, são lá nos atóis, aí não tem audiência, blá, blá, agora voltou, beleza, bom, então, fiz, a gente conseguiu interagir, como a gente ficou lá cinco meses, estava tudo fechado no Pacífico, né, e lá é um hurricane hole, é um lugar de proteção de furacão, né, o pessoal esconde os barcos no mangue, Zazu, tem vários barcos lá, que ele cuida lá, que ele esconde no mangue, na época do furacão, e lá também eles fazem aqueles buracos no chão, para colocar o barco, né, semi-enterra o barco no chão, né, aquilo é enterrada, e estaqueia o barco, e o furacão, e lá é furacão pesado, não pegamos nenhum, demos sorte, pegamos só a pauleira, fala, Zazu, é, Babau foi para o mangue com o Zazu, eu não fui, que eu tinha tomado a vacina, a terceira dose na véspera, cara, deu uma ziquezira, não fiquei baqueadão, falei, Babau, onde eu vou ficar aqui? aí foi ele e o Zazu, como era o Zazu, o ventaca de quanto? Foi, né, aí o Zazu pegou o dingue dele, e foi lá, no meio da pauleira, para o mangue, com madrugada e confusão, né, mas é outra história, bom, ainda não, então, isso aí acabou, agora voltando lá para a apresentação, e os momentos mais marcantes, claro, a chegada, eu não vou nem falar, né, cheguei em Vitória, no Carnaval de, de, de 23, né, mas, a travessia do canal do Panamá, eu acho que tem um videozinho aí, não sei se dá para abrir lá, a travessia do Panamá, muito interessante, marcante, por quê? Você entra no, no, no final da tarde, faz a subida, são quatro pessoas, duas na frente, duas atrás, manobrando o cabo, entra com o navio, para numa boia, pernoita, no ano seguinte, atravessa o lago, e faz a descida, né, para o Pacífico, momento espetacular, outro momento marcante, chegada na Austrália, né, a travessia, então, aqui, Panamá, Austrália, Pacífico, isso aí dá 40% do planeta, né, então, quando chega na Austrália, realmente, é fantástico, é, e a Austrália é um lugar, maravilhoso, mas é um lugar para te matar, né, é, crocodilo de água sagrada, tubarão, por aí vai, subir uma barreira de coragem, experiência super bacana, estreito de torres, outra super experiência, né, onde você tem ali, muita correnteza, muito vento, tem toda a água do Pacífico, passando para o Índico, e de lá, a gente foi para Darwin, que fica lá no noroeste da Austrália, né, outra característica da Austrália, é que eles são assim, é o país que eu vi mais, é, conectado com essa coisa da, da, da proteção ambiental, mas os caras não são chiita, não são chiita, então, por exemplo, todo lugar, você tem uma estrutura náutica maravilhosa, né, proteção, o cara tem que fazer o mole, ele faz o mole, o cara entende o seguinte, claro que você tem que preservar a perereca, tem que preservar o passarinho, mas primeiro é o bem-estar social, né, primeira geração de emprego, né, então, em Darwin, por exemplo, é um lugar que você, a maré varia oito metros, então, o que que os caras fazem? Os caras fazem, eles escavam, escavam, é, uma grande piscina, uma grande piscina de 100 metros de diâmetro, e faz a marina nessa piscina, quando a maré enche, evidentemente, né, tá cheia, fecha uma inclusa, quando a maré é baixa, dentro da marina, cinco metros de profundidade, do lado de fora seco, né, evidentemente que você só pode entrar e sair na maré cheia, né, então, fantástico, e, tudo bem preservado, tudo respeita a natureza, mas sem paranoia, né, então, acho assim, é, a maneira que o australiano, é, gerencia, né, as questões ambientais, muito positiva, né, bom, daí, prosseguimos, o tempo está acabando, prosseguimos para a Indonésia, e da Indonésia, atravessamos o, o, o Índico, para a África do Sul, esse, para mim, foi o, foram os dois momentos, assim, mais trabalhoso da viagem, a travessia do Índico, e, a descida da costa da África do Sul, e a montagem do Cabo da Boa Esperança, por quê? Pô, o que levanta o mar, é o vento, né, e se você tem um vento contra a corrente, levanta mais ainda, as correntes, as correntes no Índico, diferente das correntes do Atlântico, e do Pacífico, não são correntes lineares, né, essa foto é de hoje, de manhã, né, a corrente de hoje, né, então, você vê aqui, aqui você tem corrente vindo para cá, lá em cima você tem corrente voltando, tá vendo? Aqui você tem corrente fazendo senoidal, né, aqui você tem corrente vindo para cá, para cá, né, então, isso toca, o mar fica um saruê, fica um saruê, vento, né, porque você tem as monções, né, vento forte, e o mar todo desencontrado, é muito desconfortável, muito desconfortável, e você está num momento que você está com, está com muito vento, o barco não está andando, que você caiu numa situação dessa, né, que está com a corrente de conta, de repente aquela corrente de conta acaba, vai ficar a favor, você começa a andar muito, uma coisa importante, né, é que hoje, talvez não se aplique muito, pelo Starlink, mas, se aplicou quando eu fiz a viagem, foi a equipe de solo, que era o Buda, né, e mais o Varela, do veleiro Latitude, então, o Buda e o Varela, ficavam 24 horas, à disposição da gente, a gente trocando mensagem por unit, né, e o Buda ia me falando, bacana, ó, próxima 12 horas, o vento assim assado, vai 60 milhas para norte, vai 60 milhas para sul, vai pegar uma corrente assim, isso foi fundamental, foi muito, muito boa ajuda. Bom, chegamos, aí paramos em duas ilhas, quebramos o Strad Pro, né, nessa travessia, né, no través de, de Christian Eisen, não ia para lá, paramos, conseguimos fazer um Armeng, fomos até, até, quebrou bem lá em cima, né, então a gente reduziu, reencaixou o Nossiman, e colocou o extensor embaixo, aí fomos até, até em Mauritius, trocamos o Strad. E outra situação muito delicada, é a descida, né, da costa, da, da África do Sul, porque você tem a tal da corrente das agulhas, né, isso é uma corrente fortíssima, que desce toda essa costa aqui, muito forte, quatro nós, cinco nós, e a África do Sul, ela tem o seguinte, a metrologia, ela tem o seguinte, o vento só, o vento predominante, nordeste, 15 nós, a cada dois dias, ele vira para sul, 40 nós, ponto. Então você não tem janela para descer, entendeu? Você vai descer, é dois dias, tem que encostar, e você não tem muita opção de parar, entendeu? Não tem muita opção de parar. Então a gente não conseguiu sair de Richard Bay, a gente chegou em Richard Bay, né, a gente ficou em Richard Bay, a gente não conseguia sair, porque não tinha janela para sair. cara, e o lugar que a gente estava, né, o Yacht Club que a gente estava, Zuzuland Yacht Club, tem vários barcos lá, meio que abandonado, né, e a gente estava numa vaga, um veleiro muito velho do nosso lado, nosso lado, contra a bordo. A gente saiu para Durban, né, no dia seguinte, a gente saiu para Durban, paramos em Burban, né, aí entrou esse pau de vento, esse pau de vento, quebrou o maço desse veleiro velho, caiu em cima da nossa vaga, no lugar que a gente estava. A gente saiu no dia anterior, sorte danada. Bom, isso aí, a gente tem que fazer as descidas no verão, né, a gente ficou enrolando lá, aí fizemos a descida, passamos o Natal lá, e saímos para Durban, dia 26, ficamos em Durban, né, que fica logo aqui, e de Durban, apareceu uma janela, como já era entrando no verão, já apareceu uma janela maior de cinco dias. Aí fizemos um planejamento para descer direto de Durban até a cidade do Cabo. E fizemos direto. Passamos o ano novo velejando. O tal do Cabo da Esperança, aí eu vi por que os caras tinham dificuldade ali, porque atiram porrada e bomba. Porque ali você tem a corrente das agulhas descendo, você tem vento subindo, né, você tem a corrente que vem daqui, tem uma corrente daqui que vem para cá, encontra tudo aqui, encontra tudo aqui. Então, o mar também, todo desencontrado, vento rondando toda hora, para todo lado, foi difícil. E tem uma história de pescador aí, que eu vou contar, que é o seguinte, a gente passou o Réveillon velejando aqui nessa descida. Chegamos aqui já primeiro. Passou o Réveillon velejando. E o Babau, o chefe Babau, falei, Babau, qual é a ceia de Réveillon? Ele falou, a ceia de Réveillon vai ser uma quiabada de camarão. Falei, câmbio. Aí, barará, pruru, vai Babau preparar, quando ele pega o camarão congelado, claro, pega o saco de camarão no freezer, cadê o camarão? A gente tinha comido, não lembrava, tinha só um pouquinho de camarão. Aí, Babau, bacana, não tem um camarão, e agora? Aliás, se a gente pegasse umas lulas, pega lulas, como aqui? Rapaz, era de noite, barco iluminado, cockpit aceso, deu cinco minutos, um barulho, quando eu fui ver no cockpit, uma lula, no cockpit. Babau, pula uma lula aqui dentro, vem atrás da luz. Aí, ele falou, tem foto, aí ele falou, se tem aí no cockpit, dá uma olhada no convés. Catei 36 lulas no convés. E a ceia de Réveillon foi aqui, abada de lula no camarão. Fantástico. Pô, chegamos, Cape Tão, maravilhoso, nós fizemos essa decisão, junto com o catamarã, de um amigo escocês. Eu saí de Durba, 12 horas na frente dele, saí na sexta-feira, final da tarde, no pôr do sol, ele ia sair no sábado, no nascer do sol. Aí eu falei, pô, você na frente, você vai me passar logo. O catamarã, 42 pés, ele não me passou. Não me passou. 700 e tanto, 800 milhas quase, ele chegou duas horas atrás de mim. Tirou 10 horas só, para ver como, a correntezza era muito forte. Então, o desempenho do barco era dependente da correnteza. Aí, quando eu chegando em Cape Tão, a gente já se falando, aí ele duas horas atrás de mim, eu falei, a gente vai chegar junto. Aí voltei, emparelei com ele, aí chegamos nós juntos, em Cape Tão, velejando juntos. Legal. E fomos comer ano novo, muito bacana. Esse escocês é cheio de história. Esse aí tem mais do que o normal. Bom, pessoal, manutenção. Não tem jeito, você tem que desenvolver algumas habilidades mínimas. Regular style, subir no máximo, trocar cabo, motor, tem que trocar correia, tem que trocar filtro, tem que trocar bomba d'água, tem que ter uma noção de elétrica, desconectar o cabo, ligar, não tem jeito. Então, você vai quebrar o seu planejamento financeiro. E outra coisa que eu falo para todo mundo, quando você for equipar o seu barco, o mais importante é o pós-venda que a marca te oferece. É o mais importante. Quando você está lá no meio do nada e você precisa de uma ajuda, o seu equipamento quebrou, o pós-venda é fundamental para te ajudar. Essa catraca é da Nautos. quebrou. Mas estava montada errada. Não quebrou porque era problema não. Estava montada errada. Aqui já mexi. Aqui já está invertida. O cabo tem que entrar no lado do externo. Isso aqui estava virado para lá. Então, não estava montada certa. Quebrou. Eu mandei o e-mail para Nautos. Mas a catraca por dentro estava perfeita. Só quebrou essa panela aqui. Eu falei, vou pedir isso aqui e vou trocar. Estava lá em Fiji. Lá em Fiji. Mandou e-mail para Nautos. Nautos. Quebrou aqui a catraca. Só mandar uma panela para mim? Quanto custa? Olha, essa catraca eu não fabrico mais. Continuo. Mas eu vou te mandar uma nova. Só vou cobrar o frete. Então, está aqui o Renato Figueiredo, representante da Nautos. é isso que conta quando você vai preparar seu barco. É pós-venda. Ah, vou botar a marca italiana. Vou botar a marca americana. Coloca. Coloca. Aí quando quebrar, manda um e-mail para o cara. Ver se ele vai abrir teu e-mail. Rapaz, tem cada história. Não vou contar aqui hoje, não. Tem coisas absurdas. O cara mandou, teve um cara que mandou um e-mail. Sabe o que ele falou para mim? Uma marca inglesa? Que ele não reconhecia a garantia que o cara que vendeu o produto para mim aqui no Brasil, ele não sabe nem quem é. O cara que usava e-mail da empresa dele e tudo. Eu falei, meu jeito, está louco. Mas beleza. Bom, financeiro. Nota de 7 dólares. Alguém já viu nota de 7 dólares? Lá de Fijo. Eu tenho aqui na minha carteira. Por quê? Fijo participou da primeira Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Rugby de 7. E foi campeão no rugby de 7. Aí os caras fizeram a nota de 7 dólares comemorativa. Eu levo na minha carteira. Amuleto da sorte. Entendeu? E financeiro é o seguinte, pessoal. O que eu gastei nessa viagem? Eu gastei, de média, 2.500 dólares por mês. 2.530 dólares por mês. Gastei de média. Tinha mês que gastava muito mais. Teve mês que gastei 5 mil dólares. Teve mês que gastei nada. Teve mês que gastei 500. Porque variava muita coisa. Se você ficava em marina, não ficava em marina. Quando você chegava de grande travessia, tinha serviço para fazer. Agora, a maioria dos gastos realmente é com lazer. Barra, restaurante, mergulho. Muito mergulho. Mergulho é caro. Eu não tenho equipamento próprio. Não tenho garrafa nem compressor. Só tenho respirador, que é uma coisa pessoal, nadadeira e a máscara. Agora, alugava o colete, alugava o cilindro, a saída também, lógico. Mas tem que fazer o mergulho. Não tem jeito. E não estão aí também os itens que eu comprei. Itens de substituição. Então, o leme de vento não está nessa conta. Comprei um jogo de vela, que também não está nessa conta. Uma genoa e uma mestra. Comprei um guincho na Austrália, que também não está nessa conta. Comprei uma estação de vento. Comprei na Inglaterra, mas estava em Fiji. Também não está nessa conta. Mais do que corrente. Comprei 100 metros de corrente, que também não está nessa conta. O resto, 2.500 por mês, foi o que eu gastei. Mas eu falo para vocês, dá para fazer com bem menos. Dá para fazer com menos. PCR para caramba. Tem as taxas aí, tudo aí incluído. Dá para fazer com bem menos. Porque, poxa, estava eu e o Babau até o Panamá, lá no Caribe, com o Dedê, que é um bom vivã, e os caras só me chamavam para evento complicado. Dedê, vamos comer o PF. Não, hoje eu quero não sei o quê. Vamos lá. E aprendizado, pessoal? Bom, o primeiro aprendizado. primeiro tem os aprendizados. Muita coisa dessa viagem foi possível por eu ter sido da aviação. A gente conhece na literatura velejadores que nunca tinha velejado, entrou no barco e saiu de volta ao mundo com sucesso. Tem filmes aí, várias histórias. mas, assim, eu considero que eu não tinha uma experiência para dar volta ao mundo. Talvez nem tenha até hoje. Porque eu era sempre o velejador de final de semana. Comecei a velejar tarde, aquela coisa toda. Mas, assim, eu trouxe muita coisa da aviação que me deu muita segurança. Conhecimento da aviação. Navegação nem se fala. Eu fazia um planejamento de cabeça. Meteorologia. 35 anos da minha vida, todo dia que eu acordo eu olho para a janela e faço a interpretação do cenário. Então, tem uma facilidade de pegar uma carta e interpretar. E essas coisas também que a gente tem de tomadas de decisão, gerenciamento do risco, são habilidades que a aviação te traz naturalmente. E talvez, numa outra carreira, você não tivesse tanto. E são habilidades extremamente importantes numa volta ao mundo. Extremamente importantes. Resiliência. Não desista. Toda hora vai ter uma coisa te segurando, te atrapalhando, te impedindo. Toda hora. Toda hora. Eu cresci para essa viagem em 2013. Chegou em 2013, eu não tinha nenhum barco, nenhum dinheiro. Eu tinha me separado da primeira mulher, estava sem grana, bababá. Fui trabalhar mais, fui arrumar um outro emprego e mantive. Na hora de sair, não pode, bababá, emprego, trabalho, família. Tem que ser resiliente, não pode dar mole. Isso aí, eu aprendi lá com o Bill, lá em Natal. Isso aí eu levo comigo, meu barco é espartano. Até hoje, todo mundo que entra no Fruind, a primeira coisa que fala, você deu a volta muito nesse barco? Porque o barco é simples, não tem nada. Não tem nada. O que tem é importante estar escondido. O que é o leme de vento, é o destalinizador, é o segundo, o segundo enrolador. É um barco seguro, forte, um mastro não muito grande, um pedal para você subir e estar lá em cima. Menos é mais. Rapaz, eu estou lá em Angra, tive barco no Bracui há muito tempo. Tinha uns colegas lá, vizinhos de vaga, eu ficava só olhando o cara preparando o barco, o cara botava milhares de reais no barco para ir para a Ilha Grande. Eu falei, gente do céu, para que isso? Então, calma, calma, não é bem assim. O barco tem que ser forte, bem construído, seguro e bem equipado, mas sem exagero. O que não tem, não quebra. O que não tem, não quebra. Então, quanto menos, melhor. Evita botar muita coisa. Vai quebrar. Vai quebrar, tudo quebra. Ah, vou botar a catraca elétrica. Bonito, mas vai quebrar. Só falta isso aqui. Leitura, estudo, conhecimento e sair uma constante. Evidentemente. E a taxa de sucesso? Toda a taxa de sucesso, como é que era medida? Primeira coisa que o cara fala assim, ah, eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta. Galera, a meta do fracassado e do cara de sucesso é a mesma. Meta não quer dizer nada. Pô, todo ano o cara tem a meta para perder 10 quilos. Perdeu? Não. Não estou nessa fila, tá? Por que que não perdeu? Pô, ele tem a meta, mas cadê a atitude? Mudou o hábito? Alimentação? Atividade física. Então, o conhecimento, muito importante, a habilidade, você desenvolve, mas conhecimento, a habilidade se soma e multiplica por atitude. É o que faz a diferença. Entendeu? Tem que ter atitude. Você tem que definir o que vai ser, o que vai fazer e tomar a atitude de fazer. Essa é a diferença. É isso aí, pessoal. Então, essa foi uma rápida análise da viagem. A minha cabeça está aí. Eu fiz a radiografia essa semana. Eu fui fazer exame médico. Deu essa bagunça. Beleza? E tem mais coisa lá no Facebook e no Instagram. Valeu. Obrigado. Obrigado para os amigos que acompanharam a viagem mais uma vez. A gasolina Petrobras Pódium agora é carbono neutro. Com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Abasteça nos postos Petrobras.